Manhãs de Abril São para mim as mais formosas do Brasil Estas manhãs todas cheias de encantos mil Manhãs que adoro e que me lembro as namoradas Nestas manhãs que nestes versos assim cantadas Fazer tem ter linda morena o teu perfil Quando risonha vem surgindo a madrugada E no horizonte se vislumbra a luz do dia A passarada em alegre sinfonia Entre gorjeios vai rompendo a alvorada E quando as últimas estrelas vão se vão E vem o sol doirar as folhas da mangueira Um sabiá numa florida laranjeira Saudando o dia alegre em toa esta canção Manhãs de Abril Sol doirado Céu de Anil Manhãs risonhas Tão fagueiras Perfumadas Estas manhãs Que só por ti são Igualadas São para mim As mais formosas do Brasil Estas manhãs Todas cheias de encantos mil Manhãs que adoro e que me lembram as namoradas Destas manhãs que nestes versos assim cantadas Fazer tem ter linda morena o teu perfil Estas manhãs que não é o teu perfil Estas manhãs que não é o teu perfil